Eu tinha as chaves da vida Eu tinha as chaves da vida E não vivi A minha vida foi toda Uma saudade E tanta ilusão que tive E foi perdida E tanta esperança no amor Foi destroçada Não sei Por que me queixo desta vida Se não quero outra vida Para nada Se foi para isto que nasci Se foi para isto que hoje sou Se foi só isto que mereci Não vou Não vou Podem passar bocas pedindo Olhos em fogo Tudo acabou Pode passar o amor mais lindo Não vou Não vou Eu tinha as chaves da vida E fui roubada Mataram Dentro de mim Toda a poesia Deixaram-se a tristeza Sem mais nada E a fonte dos meus olhos Que eu não creio Se foi para isto que nasci Se foi para isto que hoje sou Se foi só isto que mereci Não vou Não vou Podem passar bocas pedindo Olhos em fogo Tudo acabou Pode passar o amor mais lindo Não vou Não vou Podem passar bocas pedindo Olhos em fogo Olhos em fogo Tudo acabou Pode passar o amor mais lindo Não vou Não vou Não vou Não vou Não vou Não vou Eu vou Obrigado.